E aí meus atrevidos e atrevidas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Hoje aqui no canal, ele está aqui de novo, a gente vai fazer um desafio de filmes, né? A Nara que está aliada, ela vai fazer perguntas, na verdade ela vai falar uma frase de um filme e a gente tem que adivinhar. Aí eu não sei, se vai ser 5, 10, vai depender se a gente conseguir acertar alguma. Aí eu coloquei aqui, só para a gente ter o controle do Wagner e meu, só para a gente ver quantos vão acertando. Porque no final do vídeo, quem errar mais, quem não pontuar bem, vai comer uma colher de mostarda. Delícia. Eu propus geleia de pimenta, ele não quis, então vai mostarda. Não é que é bom, mas geleia não. Ah, é gostoso, é gostoso. Então bora lá, vamos ver como é que vai funcionar essa palhaçada. Primeira frase. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. Lembrando que, por exemplo, eu vou primeiro, aí depois ele. Aí se nenhum dos dois acertar, aí zera. Tá? Eu não, não, fala de novo. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. É, vamos ficando de, de fim da terra. Não, que você soubesse do fé de casa. Não, gente, vai ter que ter dica, porque... Duas opções. Tem? Como assim? Duas dicas. Não, uma dica só. Essa pessoa, ela tava com... Ela tava, vamos dizer, quase morrendo. Nossa, que dica boa. Que dica boa. Tchul, por favor. Tchul? Ela só andava com um negocinho no nariz. Ai, não, é minha vez. Ai, calma. Não, espera aí. Repete a frase do filme. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. Ai, lembrei do filme. Eu sei o nome do filme, mas eu esqueci o nome. Calma, é minha vez. É... Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro o nome. Você lembra o nome? Lembro. Ai, então vai, porque eu não lembro. Não lembra? Não. Certeza? Absoluta. Em busca das estrelas? O quê? Em busca das estrelas? Não, é. É em busca das estrelas. Ah, pode validar. Ah, eu não sei o nome direito. A culpa é das estrelas. É a mesma merda, gente. É o mesmo filme. É o mesmo filme. Vai lá, um ponto pro Wagner. Um ponto pro... É o mesmo filme. Próxima. Ai. Telefone. Minha casa. Hã? Que? Só isso? Telefone. Minha casa? Tá, né? É sério. É filme alienígena? Já falou. É filme alienígena. Eu já sei. E.T. Acertou. Mentira. O E.T. O E.T. É de 1990? Só tem um E.T. Ele tem dois. O Detinho? O D.T. Puta que é. Eu não ia lembrar essa frase. Você é a resposta para todas as minhas orações. Você é uma canção. Um sonho. Um murmurio. E não sei como consegui viver sem você durante tanto tempo. Você é a resposta para todas as minhas orações. Você é uma canção. Um sonho. Um murmurio. E não sei como consegui viver sem você durante tanto tempo. Eu não sei. Tem dica? Ixi. A Nara tentando lembrar do filme para dar a dica. Pode falar o nome do outro filme? Não. 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 A dica? Não. Só o primeiro. Não. Eu vou falar a dica. Começa com o quê? Com o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê mesmo? Tem. Certo, gente? A gente tem uma boa. Eu não sei não. Nenhum filme começa com o quê? Não sei. Próxima. Qual é o nome do filme? Querido John. Então não é que. A letra é que. A gente achou que era o quê? Achei que era que tipo de filme é esse. E não é querido John. É meu querido John, não é? Não é querido John. Próxima. Essa não valeu. Esse aqui a Natália já deve já ter visto. O problema é não lembrar. Odeio não conseguir te odiar por mais que eu tente ou por menos que você faça. Pode falar? Repete a frase. Odeio não conseguir te odiar por mais que eu tente ou por menos que você faça. Eu já ouvi essa frase. Vai, pra ver quem começa. Não pode começar porque eu não sei o nome do filme. É, 10 coisas que eu odeio você. Acertou. É a Laurinha que fala com o cara. É isso mesmo. É tipo um poema. Pode ir. Pra mim, você é perfeita. Legal. Obrigada. Próximo. Nossa, tem milhões de filmes que a pessoa fala pra mim que você é perfeita. Mas você já viu. Inclusive comigo. É, chances, opções. Ai gente, vocês me pegam. Não, o filme que eu vi que vocês são pouco, né não querida? Porque você toma. Começa com S. São duas palavras. Começa com S e a outra palavra é com A. Nossa, mas essa dica é uma bosta. Pra mim, você é perfeita. Uma bosta essa dica. Uma bosta. Oi? Sim. Simplesmente. Ah, não. Não, calma aí. Simplesmente emplacável? Não. Não. Tem certeza que a outra palavra começa com A? Na verdade é uma única palavra, né não? Não é simplesmente acontece. Não. É simplesmente A. Não, simplesmente acontece. O A é o A e você para e outra frase. É o simplesmente e depois vem o A. Simplesmente amor? Que filme é esse? Simplesmente é esse. Você nunca viu, Natália? Sei lá, não lembro. Nossa, tô chocada. Ah, lembrei. Existe amor sem compaixão. Não existe amor sem compaixão. Esse é um tipo num jardim. Isso é isso que eu tenho pra falar. Bora, Chigã. Não. Essa é uma... Tem alguma coisa. Não, esse é outro. Você já assistiu esse filme? Já. Outra dica então. Diferente ao filme, pelo amor de Deus. Eu não lembro. Ai, meu Deus do céu. A Nara coloca um filme que ela não sabe dar... Você já assistiu, Natália? Eu já assisti 50 mil filmes. Eu tenho 33 anos. Se eu falar o nome, você vai saber. Um. Cortou esse filme que ninguém não sabe. Ela vai falar o nome e depois... Um amor para recordar, gente. Oi? Tá doido de frase essa. Não existe amor sem compaixão. Ai, ela fala. Nossa. Ela fala. Vocês vão falar. Mas tem frase nessa. Ainda bem que o canal é dela, tá, gente? Se vocês não gostarem, pode dar um... Pode não. Porque é a sonsa. E prova de pessoa. Pronto. Ah, tá. Harry Potter. Mas você tem que ir no Harry Potter. Você foi a minha vida inteira, mas eu fui só um capítulo da sua. Você já assistiu? Eu também já. Porque eu lembro, mas eu não sei qual. Eu já assisti? Já. Você foi a minha vida inteira, mas eu fui um capítulo da sua. Natália, inclusive, tem até algum livro. Calma. Mentira, que não é a saga que ele pôs com o nome, não. Não é a saga que ele pôs com o nome. Eu já assisti. Você já leu. Mas eu não gosto muito. Ela já leu? Ah, é aquela... Fala abaixo, que você me tá falando. É aquela... Qual o nome daquela escritora? Não. É conhecido esse filme? É. É conhecido esse filme? Eu acho que você tem o livro dele. Não. Ó, eu só tenho dois livros que viraram filmes. Ah. Que é... Como chama aquele filme que você gosta que eu choro? Ela é aquela atriz. Como chama, gente? É... Não, gente. Vai pegar a fé. Você foi a minha vida inteira, mas eu. Foi só um capítulo da sua vida. Eu acho que não é esse filme. É aquele do John? Não, não é aquele do John, não. É? Não. Não. Gente, como chama? É... Como eu era antes de você? Não. Não, não é. 50 tons de cinza. Jamais! Não, esse é um filme. Então, eu não tenho esse livro, não. Ela... Aposto que... Não. Já era. Próxima, gente. Posso falar? Já, Paula. É esse. Eu te amo. Eu não tenho esse filme. Eu te amo? Não. E na verdade, eu nem gosto desse filme. Mas eu amo esse filme, mas eu não lembro as frases. Achei que sentia. Eu odeio esse filme. Por que você odeia? Eu nunca assisti o final dele, pra você ter uma noção. Eu nunca tive paciência. Minha mão tá toda suja de caneta. Espere que a próxima seja um filme relacionado ao... Aquele filme? Não, nenhum. Vai, próxima. A do boteco, a do bar. A do boteco. Ah, show bar. Ah, show bar, gente. É show. Assistem. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu já ouvi, mas eu não sei que filme é. Calma, uma dica. A gente é sua. É teu amigo. Não, não. De cabelo ruivo. Homem-Aranha. Mentira. Ela nem é amiga dele, é mulher dele. Ele vira mulher dele. O homem que não reconhece o seu passado não terá futuro. O Wagner já assistiu esse filme. Ah, só o Wagner. Ou seja, acho que também. Acho que também. Ou seja, eu vou errar, porque... Isso não é divergente. Não. Quer ver a dica dela? Eles estão atrás de uma parede branca. Envolve areia movediça. Areia movediça? A única coisa que eu sei que envolve areia movediça? Isso é um anime? É filme. Super-herói? Não. Você ia falar o nome areia de novo? Não. Gente! Areia movediça? Areia movediça? Repete a frase. O homem que não reconhece o seu passado não terá futuro. Passa a verdade. Gente! Passado. Areia movediça. Ela fala como se a gente fosse fácil. E eu já assisti. Só não lembro qual que é o filme. Eu não. Então vai. Fala. O Wagner acertou o filme. O retorno da múmia? Nossa. O Wagner assiste esse filme. Todo dia que ele tá vendo televisão, ele assiste esse filme. Não, meu amor. Pera aí. Qual múmia que você tá falando? Não. Independente. É o filme. É o filme. É a areia movediça. Não. Porque tem quatro filmes da múmia. Wagner independente. O retorno. É o último filme de múmia. Mas então tem o... Ele tá de poucas vezes. Ele tá tentando justificar. Próximo. As pessoas esperam que eu faça tudo por elas. Mas não percebem que elas têm o poder. Você quer um milagre? Seja um milagre. Sério? Dica. Tá? Pode falar, Dica. Ele comanda o mundo inteiro. Olha, tá quietinho, né? Porque o mundo que ele é putaria. O mundo inteiro? As pessoas agradecem. Oi? É... Ai, meu Deus. Eu ia falar outra coisa. É... Ah, não sei. Alguma coisa de Deus. Não. Não é? Não? Não posso falar? Pode. O todo poderoso. É isso que eu pensei. É uma coisa de Deus. O todo poderoso. Errou. Eu não sei quem. Vai pra última pergunta. Porque o vídeo já tá tendo 18 minutos. O que é isso? Não são nossos talentos que mostram aquilo que realmente somos. Mas sim, as nossas escolhas. É magia Magia? Não é razão Não, eu sei que não é, porque essa frase não é de Harry Potter A foto que é? Não são nossos talentos que mostram aquilo que realmente somos Mas sim as nossas escolhas E o que é de Harry Potter? É de Harry Potter O prisioneiro de Azkaban Não, não é do prisioneiro de Azkaban Não é do prisioneiro Essa frase eu acho que era o Câmara Secreta O prisioneiro de Azkaban Eu acho que é o segundo filme Câmara Secreta Acertou Mas se as pessoas olhassem Com mais cuidado uma para a outra Acho que seria diferente E o filme fala de que? É romance É romance É aquele filme que nós gostamos Que nós gostamos? É o que é o nome dele É o Amor Vai Fogar De novo? Parece que você sentou Não foi não Não foi não Não foi não Meu Deus como é temoso Não sei não Era Ah, não vai cair no gelo não É? Era Era uma vez? É Era uma vez de quê? Era uma vez Que eu ganhei Tá? Então, ó Meus pontinhos aqui Ó Cinco pontinhos Roubado 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 Não, gente O vídeo tem vinte e dez minutos É Eu acertei porque Harry Potter é comigo mesmo Hora de pagar a prenda Ai, não tem Olha, que gracinha Palhaça, chega Ridículo Vai, tem que pagar Vai Engole Engole Mostra a língua É Que que não Quer água? Bebe cerveja Um brinde à língua Então, esse foi o vídeo de hoje Ficou bem longo Eu confesso Mas tudo bem Espero que vocês sejam gostado E Beijos E até o próximo vídeo